Fala galera! Hoje o Sorik tá aqui ó, no meio dos pontos aí. Opa! No meio não. Tá aqui do lado. E ele veio fazer uma divulgação de uma promoção que vai ter na empresa dele. Então, presente aqui tá o .info, .net, o Sorik, .web e o .com lá, o menor caminhãozinho, o mais bonito ali ó. Né? É isso aí. Aquele caminhãozinho financiado inteiro ali. É isso. Esse é o .web né? Né .web? Então vai Sorik, a palavra é toda sua, fique à vontade. Quando você terminar nós vamos passear um pouco. Beleza. Então, obrigado aí pela oportunidade de divulgar o evento que a gente vai fazer. Bom, pra quem me conhece eu sou o Sorik, eu sou o dono administrador da Tegma Virtual, que é uma empresa nova agora que tá surgindo. E em parceria com o .com, a galera da TSFS e também com a galera do EAA, a gente vai fazer um evento agora no mês de fevereiro, no qual a gente vai desenvolver um ranking interno da Tegma Virtual. E como premiação desse ranking, a gente vai estar premiando os três primeiros no final do mês, de fevereiro, com um American Truck Simulator cada um. Um vídeo lá no canal da Tegma Virtual. Todos os detalhes da participação, os critérios que a gente vai seguir, como você deve fazer a viagem, o que você tem que postar, o que você deve capturar durante a viagem, pra que você possa... pra que a sua viagem seja validada pra entrar dentro do ranking. Então assim, a gente vai utilizar o sistema do ETSFS, todas as viagens vão ter que ser registradas pelo ETSFS, porque vai ser a partir dele que a gente vai coletar as informações da viagem, pra ter, de fato, uma certeza de que a viagem foi feita realmente, os dados eles têm uma base certa e os dados são coletados de forma automática, ou seja, pra dar segurança pro ranking. E também, com relação ao EAA, todas as viagens desse ranking terão que ser divulgadas dentro do mapa EAA. Ou seja, pra que a gente ajude também a divulgar todas essas três empresas, esses três projetos, no caso, a PCFS, o EAA e a Tegma Virtual. Beleza? Eu acho que é isso mesmo. Então, isso aí galera, é uma promoção interna na empresa dele. Você, motorista, que tá sem empresa, quiser participar nessa ali, que tem que ir lá e se candidatar. Assim, é um evento aberto, entendeu? É um evento aberto. Qualquer outro que quiser participar do evento, pode participar. Você não precisa se desligar da sua empresa atual ou deixar de fazer parte do seu grupo atual. Você tem que fazer um cadrasto na sua empresa aí, não é? É, basicamente, o critério mais básico é o quê? É participar do nosso grupo lá no Facebook, que é o facebook.com.br groups.tegmavirtual. Tem como a gente colocar isso na descrição do vídeo? Tem. Tem sim. Mas aí, por exemplo, a pessoa não precisa estar na sua empresa pra participar? Não. Durante o período do ranking, ou seja, que vai iniciar... Eu ainda vou divulgar no nosso grupo lá a data de início. Durante o período do ranking, você vai ter que fazer um cadastro lá na nossa empresa na PSFS. Mas, é claro, se você gostar da empresa, gostar do que você vê, se você quiser continuar fazendo parte, a gente não tem nenhuma restrição. Não existe essa questão de você tem que ficar na nossa empresa, você só pode fazer parte daqui, de forma alguma. Você pode fazer parte do que você quiser. Se você gostar do projeto da Tegma Virtual, as portas são abertas. Então, durante o período do ranking, você tem que fazer parte do grupo da Tegma e se candidatar na Tegma Virtual no ETSFS. No caso, é a Tegma Virtual oficial, ok? Lá no ETSFS. Então, beleza, pessoal. E qualquer dúvida, é só procurar ele. A gente vai deixar o link do canal aí. Também no site lá, você consegue entrar em contato pela página de contato que tem na empresa. Pode mandar mensagem para ele lá e ele responde por lá também. Assim, à medida que o pessoal for entrando lá no grupo do Facebook também, qualquer dúvida que tiver, é só publicar lá que a gente responde. Aqui, eu estou postando aqui o nome da empresa no ETSFS e caso você queira pesquisar lá na URL, né? O código da empresa 1818. Certo ou certo? Certinho. Eu gostaria de deixar aqui o meu obrigado ao Soiric, que é o ponto web que está falando. Eu achei muito legal essa iniciativa dele de já começar essa empresa com um ranking dela, a começar essa empresa já premiando os três melhores no ranking dentro de um critério próprio dele. Eu acredito que é isso que vai manter o ETS vivo, o ATS vivo e são iniciativas como a dele que vão manter as empresas vivas e as pessoas se comunicando, né? Porque eu acredito que o objetivo do ATS e do ETS é unir pessoas, né? É criar novos amigos e nós temos as ferramentas na mão para fazer isso acontecer. E eu queria deixar aqui os parabéns a ele. Adorei a iniciativa. Obrigadão. Obrigadão a todos. Até complementando um detalhe aqui, o pessoal, à medida que eles assistirem o vídeo lá sobre o funcionamento desse ranking, o pessoal vai poder perceber que o estilo de postagem, a forma de execução das viagens para que elas entrem no ranking é uma forma bem interativa. A gente quer que, de fato, os membros no grupo, os usuários que estiverem participando do ranking, eles interajam de fato. Eles não só joguem os seus jogos isolados, não. Eles interajam uns com os outros. Então, o nosso principal objetivo como empresa vitória é isso. A gente manter as pessoas participando, trocando ideias, conversando sempre, ou seja, a interação mesmo, que é o que é bacana em qualquer jogo. Então, beleza. Vamos embora? Esse caminhão do .com é alugado, né? Rapaz, esse caminhão está comigo desde o comecinho, mano. Por isso que não está andando. Você está dando revisão nesse caminhão? Opa, hoje, hoje eu fui fazer o teste da multa, o ponteiro colou lá embaixo e falei, vixi, Maria, não vou conseguir testar a multa. E deu 131, aí pegou uma subidinha, ele caiu para 129, 128, falei, vixi, não vou conseguir testar. E ele manteve firme ali, 131, ponteiro colado. Não tinha mais espaço. Aí, você segurando, você segurando o volante, ele tremendo todo. Bora. Assim, vai que dá, vai que dá. É, vai. Viaginha curtinha aqui, ó. Dá para nos encontrar aí um pouquinho. É, bem rapidinho. É, bem rapidinho. Conhecendo o mapa. Vocês já criaram uma sala para Tegma lá na TSFS? Ah, eu postei ali, ué, o código 1818. Tegma virtual oficial. Ele falou sala no TS. Ah, tá. Só no... No caso, a Tegma, a gente tem o TS próprio também. Ah, eles têm o TS próprio, é verdade. Ah, eu postei. O que? Não é que tivesse, é verdade? Ah, ele chegou a falar o quê? Ah, pode ter uma situação. Ah, não há uma situação. Não há uma situação. Um Nerd, um risco, é verdade . Ah, nem nada. Ele chutou pesquisitinho. , não há uma situação. Ah,ってる umüp Hold' em qualquer lugar. Ah, não há uma situação. Não há uma situação. Ah, eu pegue de um futuro. Ah, esperto. Não há uma situação. Eu vou! lá atrás. .web e eu falo iluminando meu caminho aí para dá uma parada aí na frente um pouquinho onde vocês estão aqui para um pouquinho que eu vou fazer um negócio aqui rapidinho o ponto compa pode me passar aí porque o que que é isso o susto e não só para um pouquinho aí só um pouquinho o ponto com imagina você parando e de repente sentiu sua avó para um pouquinho então deixa eu ficar mais ou menos os critérios da funcionamento do ram é bom a gente vai utilizar até em colaboração do ponto com ele fez até uma alteração do sistema que a gente sugeriu que vai facilitar bastante para a gente poder fazer o controle das informações e é aquela questão das porcentagens de danos a cargas a e danos e danos de multas de acesso de velocidade do sistema como a a tegma é uma empresa focada na simulação então a gente sempre pede para que o pessoal rode o mais simulado possível ou seja obedecendo as regras de trânsito tentando jogar direitinho mesmo é que é o que eu acho que é o bacana do jogo então a gente vai estar avaliando todas as viagens com relação a esses critérios de porcentagem de multas e danos ou seja durante a viagem você não pode extrapolar 5% de multas de excesso de velocidade ou seja não é tão fácil ganhar assim você tem que andar direitinho você não pode extrapolar 5% de multas de excesso de velocidade e não pode danificar a carga em mais de 5% extrapolou essas duas porcentagens a viagem ela vai ser desconsiderada e vai ser excluída lá do da empresa aí todas todo dia é um ou pelo menos um dia sim onde um dia não a gente vai estar publicando como está o andamento do ranking atual e vai postar também junto desse andamento uma tabela que é uma tabela de fiscalização onde todo mundo pode ver as informações da viagem de cada um quais foram aceitas quais não foram aceitas e as porcentagens da viagem de cada um dos motoristas a gente sempre faz isso independente do ranking de premiado ou não esse é uma tabela que a gente tem interna e ela mostra é um dia sim histórico da viagem de cada um dos motoristas ou seja a gente está publicando todos os dias ou pelo menos um dia sim ou um dia não então essa tabela para que o pessoal possa acompanhar também como é que está o andamento para poder saber se tem que andar mais se tem que andar se está tranquilo se está no lugar fora isso também todas as viagens vão ter que ser realizadas dentro do mapa EAA EAA que é um parceiro nosso também então a gente para poder incentivar o uso do EAA também todas as viagens a gente vai avaliar para ver se elas estão sendo feitas dentro do mapa EAA se for feita na Europa se for feita em qualquer outro mapa que não seja no EAA a viagem desconsiderada e está desqualificada do ranking ok que é uma forma da gente incentivar o pessoal a usar o EAA tanto o ETSFS quanto o EAA também que são vamos dizer assim os dois canais que mais incentivam os dois jogos atualmente a gente vai ter o EAA e o ETSFS e o ETSFS no caso o aproveitando aí ó é o meu deus do céu então não vi nada hein gente não viu nada aproveitando é o ponto com você falou com o Sonic sobre a alteração das multas falei até o pessoal ia falar isso aí pessoal vai ter que prestar atenção porque vai ter alteração nas multas aí acho que melhor nem falar já tem um vídeo já publicado então pode só colocar na descrição aqui né a nova tabelinha para quem ver o vídeo já ficar ciente não eu não vou colocar aqui porque a pessoa tem que vir na regra e ler a regra e já ver a porcentagem da multa ele já fica por dentro da regra toda a regra fica mais ciente no outro vídeo que eu fiz eu tinha falado que ia publicar mas aí depois eu não publiquei e pedi para o pessoal vir ver a regra é porque senão fica só uma regra e o cara acha que é só aquilo é só aquilo então é melhor vir e ler toda a regra para ficar por dentro de como funciona o negócio você está chegando ao seu destino vamos parar tudo junto aqui e depois não descarrega é até um detalhe para vocês terem uma ideia a tegma apesar de ser nova a gente já tem uma estrutura assim que pode se dizer uma das mais promissoras porque por exemplo a gente já tem oito filiais dentro do mapa A a gente já tem caminhões com skins próprias reboques com skins próprias todas já estão dentro do mapa A então assim a gente vem investindo forte para para vamos dizer assim nos estabelecemos como uma empresa séria mesmo entendeu vai sair o site nosso aí também então assim tudo para poder elevar o jogo em nível de simulação e também para incentivar a interação da galera tá certo eu queria deixar até um detalhe também dessa questão de participação do das viagens todas as viagens elas não precisam ser feitas com as skins da tegma ou seja você pode usar qualquer caminhão que você quiser seja ele com a skin da tegma ou não a gente só pede para que não utilize até porque como também um evento é um evento para da tegma né para que não utilize caminhões com skins de outras empresas tipo ou é livre mas neutras mas neutra entendeu se você quiser usar uma skin da tegma é permitido se você quiser usar um caminhão próprio seu com o seu nome um adesivo um para-brise uma coisa do tipo pode usar também não tem problema se quiser usar um caminhão descaracterizado também não tem problema é por causa da publicação né é só uma questão assim como é um evento patrocinado pela tegma incentivada incentivado pela tegma a gente quer manter bem caracterizado entendido aí lembra só reforçando aí né que é pelo que o sai que falou é um evento mais focado na simulação exatamente então qualquer tipo de irregularidade né então pode até acho que é desclassificar e vamos prestar atenção na multa hein gente que mudou totalmente tá outro padrão a multa hein tem um vídeo explicando tem as regras lá caminhão descarregado com sucesso é isso ai depois o ponto com você coloca o como você falou né vai colocar o link aí da tegma todas as informações direitinho na descrição até o site já está atualizado com a com a as regras as novas regras né falta adicionar um item lá mas já vou adicionar também para corrigir isso beleza galera tranquilão beleza tô perdido achei então é isso ai até a próxima e vamo que vamo vamo que vamo boa noite valeu boa noite boa noite